E teve acidente grave nesse final de semana na BR-277, entre São José dos Piares e Morretes. Um motociclista foi atingido por um carro. O veículo Renault Clio fazia um retorno proibido quando foi atingido na traseira pela moto BMW 1000, que estava na pista contrária. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista sentido Curitiba precisou ser interditada para que o helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar, o BP Moa, pudesse socorrer o motociclista. No carro, estavam quatro pessoas. Duas delas tiveram ferimentos leves. O motorista do automóvel alegou que não sabia que ali era proibido fazer a conversão. O condutor do carro fez o teste do bafômetro, que não acusou consumo de bebida alcoólica. O motorista foi encaminhado ao hospital pelo helicóptero do BP Moa. Segundo informações, a moto estaria em altíssima velocidade.